Não custa nada, o chefe sou eu Tenho um pilão, o chefe sou eu Então, chefinho, como é que isso vai? Não me desgraça Pumba! É logo assim Bom dia, bom dia Hoje é um dia das pessoas com o nome de... Com o apelido de fruta, não podia deixar de ser Fibra Talvez o apelido mais famoso com fruta que nós temos em Portugal Sim, Luís Fibra Apesar de haver alguma tradição dos jogadores de futebol Com nomes de ingredientes de peixe Também havia o peixe O coentrão Uma derivação dos coentros Mas pronto Eu adoro Figo E ia acrescentar que o aeroporto de Figo Maduro Também pode ligar, se quiser Eu devo dizer que nem por isso Porque Maduro é que é o... Pumba! São dois apelidos, Figo Maduro Primeiro nome, aeroporto Está bem, está Então hoje a estrela é o Figo Também o futebolista Mas principalmente o fruto Os figos podem ser provenientes Isto vocês não sabem De plantas masculinas ou femininas Sabiam? Embora os figos comestíveis Sejam apenas os das plantas femininas Melhor assim Então os figos são figas? São fêmeas? São figas? Não, tem uma mãezinha Em vez de ter um paizinho Tem só uma mãezinha O figo da planta masculina É designado por Capri Figo E não é comercializado Chama-se Capri Que vem de cabra Porque antigamente era usado Na alimentação dos cabritos Curiosamente o figo E queijo de cabra Até não ligam nada mal Cabrito que é também o nome De uma fita Que o Luís Figo fazia bem Era também Ainda cabrito Ainda cabrito O figo conjuga-se bem Com citrines Presunto Baunilha Nozes Vinho do Porto Canela Alfazema E claro Queijo Tudo combinações Bem mediterrâneas O figo é apreciado Desde os tempos pré-históricos Criam-se que a figueira Foi a primeira planta Que o homem cultivou Intencionalmente Muitos anos do trigo E de outros vegetais Na Grécia Antiga Os figos eram muito cobiçados E conta-se que a Pérsia Chegou mesmo a invadir A região da Ática Para dominar o território Que produzia os melhores figos Da altura Os gregos bem enviam Figos à Mércola Mas não Olha, tu torces o nariz Ao figo, não é? Não, não aprecio Eu também torço Eu também torço Eu também torço Eu também aprecio ao figo E o figo seco O figo seco é outra coisa Eu tiro as nozes só Vocês são muito esquisitivos Não, eu gosto São um bocado de manhinhas Eu digo já Que os figos secos Encontram-se ao longo de todo o ano Ao longo de todo o ano E assim se podem desprezar Os figos secos ao longo de todo o ano Mas só os podem desprezar Frescos Entre Agora Meio de Junho Até Setembro Mas tu utilizas 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 muito o figo Nos teus restaurantes Nesta fase Que costumo usar Não só nas sobremesas Mas em pratos salgados também Ah é? Uma das coisas que eu gosto de fazer Por exemplo É grelhar figos Servir com umas vascas de queijo Com um bocadinho de queijo de cabra Com umas amêndoas torradas Que bela ideia Se querem bem maduros Basta só mesmo Na chapa E depois Um fiozinho de mel Umas vascas de amêndoas E maravilha Se for diretamente na grelha Também vai apanhar um bocadinho do fumo Do carvão Que também é bom Maravilha Os figos são bastante doces Mas não são tão calóricos Quando se possa pensar Se quer petiscar A meio do dia Por exemplo Comê-los com iogurte grego E frutos secos É um verdadeiro anjo de luxo Isso é muita caloria Ah bom Está ganha Aposta ganha Hoje o fico foi Olha Eu gostava desse outro fruto Que era zidane Também Gostava muito Era zidane Com umas lascas de queijinho Mas zidane às vezes Era um pouco De macalé Zidane às vezes Era um pouco ingesto Não era? A zidane já foi 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 Coisas cabeçadas Eu tentei cortar com a Bel Xavier Mas tinha um travo O que é Nuno? Não estás a apanhar nada? Estou a chegar futbolista O que faz o grupo O chefe sou eu Não custa nada O chefe sou eu Tenho um pilão O chefe sou eu E já não há Neste um figos Ou há? Mas ainda não há Porque eu não gostava Eu gosto muito de figo Mas não gostava Eu sempre fui Neste um com mel Houve uma vez uma altura Que era uma variação Que era amêndoas e mel Lembram-se desse Neste um? Também é verdade Eu era mais do serebac Eu sempre fui com serebac Também Eu acumulava E pensal Mas o serebac era mais O fruto proibido Honesto Não era o sereal O sereal Sereal Tipo cimento Sim Pois 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 Não era o sereal Não era o sereal Não era o sereal Não era o sereal Não era o sereal